Valendo o título, campeão dos pés dos moscas hoje, sob a tutela de Eliane Pantera. Previsão para 3 outs de 5 minutos, o momento que terá com o marco central, Wilson Fideledo, a ruptura dos laterais, Ana Sussukata, Diego e Alco Guedes. Em uma eletrizante revanche, senhoras e senhores, eu apresento a vocês, a desafiante e ex-campeã da categoria, com 19 anos, 1 metro e 57, pensando 57 quilos, na coral de Olímpico, da equipe Pernetro MNA, representando não só Olímpico, como o Brasil, ela é Nidhi Fora Pau! E para enfrentar, a cumprida fez o moscadonete, em uma luta muito esperada, com 22 anos, 1 metro e 56, pensando 55 quilos e 5 metros de alas, na coral de Karenko, é uma francesa, representando a França, em um desafio internacional do Tipe Pernetra, E aí, Pantera! Primeiro gol para Pantera versus Curacão. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Vamos agora oficializar o resultado da disputa do cinturão na categoria Moscas Feminino do NEC Norte Extreme, que eles fazem em 35ª edição. Oi, Apoque! Senhoras e senhores, por decisão dividida, e agora a nova campeã do NEC, Newt! Apoque! 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 Apoque!